Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com o solo de escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão 748, pregado na manhã de domingo, 5 de maio de 1867, por Charles Adams Spurgeon, no tabernáculo metropolitano Newington, Londres, Inglaterra. Porque o teu coração se interneceu e te humilhaste perante Deus, ao ouvires as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Segunda Crônicas 34, 27. Josias estava intensamente engajado em uma obra devota para Deus. Ele estava limpando, embelezando e reparando o templo em Jerusalém. Enquanto isso era feito, uma cópia do livro das leis foi encontrada e levada ao rei, que imediatamente a leu diligentemente. Ao lê-la, descobriu certas penalidades terríveis, ameaçadas contra idólatras e outros transgressores. E sabendo que seus súditos haviam, por anos sucessivos, sido culpados das ofensas condenadas, ele se convenceu de que os justos juízos de Deus viriam sobre eles. Muito alarmado, embora pessoalmente inocente da culpa, rasgou suas vestes, chorou e se humilhou diante do Altíssimo. Agora, não parecia estranho que um homem tão bom, pessoalmente tão livre de culpa, engajado em uma das obras mais sagradas, com um coração sincero, dedicando-se à causa de seu Deus, encontrasse uma descoberta tão triste e depressiva justamente no meio de seus trabalhos prósperos. Ele encontrou o livro de Deuteronômio. Não haveria outro momento em que a lei poderia ter sido enviada a ele com seu poder condenatório? Não haveria outros transgressores, muito mais gravemente errantes do que ele, que poderiam ter sido humilhados? Porque esse rei, com seu grande e real coração terno, todo consagrado a Deus, precisava chorar e ser levado a andar suavemente na amargura de sua alma, justamente no momento de labor entusiástico e bem-sucedido. Entendo que a razão foi esta. Deus tinha muito amor por Josias, e tendo-o honrado para reconstruir o templo, sabia da tendência natural do coração humano ao orgulho. E, portanto, com um santo zelo por alguém que amava tanto, enviou-lhe esta descoberta do livro da lei para mantê-lo humilde no momento em que, de outra forma, poderia ter sido exposto ao perigo pelo enaltecimento de seu coração. Vocês se lembram, queridos amigos, do caso de Ezequias, quando Deus o levantou do leito de enfermidade? Disse que ele não recompensou a Deus de acordo com o benefício recebido, pois seu coração se exaltou dentro dele. Então Deus lhe enviou uma mensagem pelo profeta para dizer que os tesouros de sua casa seriam levados para a Babilônia, e seus filhos seriam cativos para servir ao rei da Babilônia. Assim o Senhor administrou um freio depois que o pecado havia surgido. Mas no caso diante de nós, o Senhor preferiu um preventivo a uma cura, e enviou um freio antes que o mal ocorresse. E assim o santo trabalhador tornou-se também um humilde penitente. E houve uma mistura na vida de Josias, como a mistura das gotas de chuva com os raios de sol, um belo arco-íris de muitas virtudes. Pois vocês o veem trabalhando para o Senhor com todas as suas forças, e ainda assim curvando-se em pó e cinzas, como um humilde suplicante diante do trono da graça celestial. Aprendam com isso que você e eu, no meio de uma carreira de sucesso dada por Deus, quando o nosso coração está mais puro e mais correto, não devemos, portanto, esperar que todas as coisas correrão suavemente. Mas podemos, por essa mesma razão, esperar, experimentar circunstâncias humilhantes. Como Paulo, quando favorecido com abundância de revelações, podemos esperar um espinho na carne, para que não nos exaltemos além da medida. Revelações de nossa própria fraqueza e pecaminosidade são frequentemente feitas a nós justamente no momento em que Deus está nos honrando mais. Para que nosso vaso possa suportar um vento forte e favorável de favor divino, o Senhor, em infinita sabedoria, faz com que sejamos lastreados com tristeza ou provação. Esta manhã não posso entrar em todo o meu texto, mas pedirei sua atenção à humilhação de Josias. Neste assunto, observaremos primeiro o ato aceitável. Em segundo lugar, as poderosas razões que existem para o imitarmos. E terceiro, os resultados encorajadores que se seguiram. Alguns deles são claros em seu caso e outros podemos esperar em nosso próprio. Primeiro, temos que falar sobre o ato aceitável que Josias realizou. Digo um ato, não uma graça ou um estado. Não se diz que Josias era humilde. Ele era ou não teria tremido diante da palavra de Deus. Todas as graças estão em todos os cristãos, em certa medida. Em cada cristão há o germe de toda virtude. Assim como em cada criança bem formada a cada músculo, tendão, nervo e osso, embora todos estejam longe de serem desenvolvidos, ainda assim estão lá. Assim, em cada cristão existe a humildade com todas as graças afins, embora ainda seja em alguns quase imperceptível e em outros esteja muito longe da perfeição. Josias certamente possuía a graça da humildade. Não se diz que sua alma estava em um estado de humildade habitual, embora devesse estar. Devemos sempre estar, em certo sentido, no vale da humilhação. O orgulho nunca deve ser desculpado no crente. Nunca há um momento em que possamos seguramente ser exaltados. Sempre devemos ser humildes em nossa própria estima. Aquele que pensa ser algo quando não é nada, engana-se mesmo. E, como sempre, não somos nada em nós mesmos. Seria bom que soubéssemos e sentíssemos isso, e não nos enganássemos ou aplicássemos uma lisonja aos nossos corações. O que é mencionado no texto é um ato, não uma graça. Não um estado, mas um ato. Temos diante de nós a graça da humildade em Josias, agindo de acordo com sua própria natureza, para produzir um estado de humildade em sua alma. Ele se humilhou, ou seja, ele se dispôs a curar-se de qualquer orgulho remanescente e a cultivar em si mesmo a humildade que a graça de Deus havia operado nele. Ele se humilhou. Ele confessou sua participação no pecado que Deus condenou. Reconheceu de sua parte a justiça de Deus em ameaçar tais punições. Ele se despojou de seus trajes reais. Não mencionou os serviços que havia prestado a Deus no templo. Não mencionou sua própria generosidade em ter dado de seus tesouros para as decorações da casa do Senhor. Mas veio como aquele pobre publicano é descrito como vindo na famosa parábola do nosso Senhor, não ousando levantar os olhos para o céu, mas batendo no peito e clamando Deus tem misericórdia de mim, pecador. Assim, irmãos, quero que esta manhã não se perguntem tanto se vocês têm humildade, pois sei que, se são crentes, a humildade está em algum lugar em seu coração. Não lhes pergunto se estão em um estado humilde esta manhã. Pode ser que não estejam, mas quero que me acompanhem em um ato de humilhação, na inclinação de suas almas diante do Senhor. Cada homem e cada mulher, de acordo com a experiência de cada um, curvando-se humildemente diante da majestade do Altíssimo, para que possamos obter de Deus as misericórdias que cada um de nós possa necessitar. Quanto a essa ação, então, devo mencionar, em primeiro lugar, que foi um ato real e pessoal. O texto diz, Você não falou sobre se humilhar, mas você se humilhou. Você não pediu a outros que o fizessem, mas você se humilhou. Tornou-se para você um assunto pessoal de obrigação, e você não adiou essa obrigação, ou olhou para ela e a elogiou, dizendo, Quando tiver um momento mais oportuno, chamarei por ti. Mas você se humilhou realmente, sinceramente, verdadeiramente, e de fato. Você não ficou dizendo o quanto Israel era culpado, o quanto a igreja está distante da realidade que devia estar. Você tomou o assunto sobre si, sobre seu coração. Você, em sua própria pessoa, prostrou-se até o pó diante do Altíssimo. Irmãos, temo que o hábito de pregar a vocês possa me levar a esquecer minha parte pessoal nisso, e em outros exercícios sagrados. Ora, Deus, que não aconteça. E, por outro lado, é possível que vocês possam criticar o estilo em que me dirijo a vocês, e assim esquecer que meu estilo não é o assunto em questão. Devemos agora respeitar uma obrigação muito solene, da qual nosso texto nos lembra. Peço-lhes que venham honestamente ao trabalho, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, e que cada um aqui esteja disposto agora a ter dito sobre si, você se humilhou. Observem também que, assim como o trabalho foi real e pessoal, também foi voluntário. Você se humilhou. Não se diz que Deus humilhou, pelo que não se implica que a graça de Deus não o tenha ajudado, que o Espírito de Deus não tenha sido o autor de sua humildade, mas se implica que Deus não, por meio de qualquer julgamento aberto e evidente da providência, o fez ser humilhado. Você já notou a diferença entre ser humilde e ser humilhado? Muitas pessoas são humilhadas que não são humildes de forma alguma. Faraó foi humilhado, ó, quão humilhado, quando viu que até mesmo as moscas e os piolhos podiam derrotar tanto a ele quanto seus homens de armas. quão humilhado quando ele descobriu que o Deus do céu podia enviar praga após praga sobre ele e fazer os lábios orgulhosos que diziam quem é Jeová para que obedeça a sua voz clamarem roga ao Senhor que não haja mas trovões fortes e granizo. Ele deve ter sido humilhado, mas não era humilde. E quando as águas frias rolaram sobre ele no mar vermelho, ele morreu com um espírito orgulhoso, mas havia sido humilhado ao último grau. Da mesma forma, Deus pode humilhar alguns de nós. Ele pode tirar nossa propriedade e podemos ser humilhados tornando-nos pobres. Ele pode se agradar e nos despir daquilo que agora é o objeto da nossa vanglória e podemos ser humilhados por sua perda. Mas o dever ao qual o chamo esta manhã é o de nos humilharmos antes que o julgamento venha lidar conosco. Como notem, certamente o fará, a menos que atendamos ao gracioso preceito e nos humilhemos sob a poderosa mão de Deus. Todos nós devemos ou quebrar ou nos curvar. Vamos nos curvar alegremente. Beijai o filho para que não se ire e pereças no caminho. É uma humilhação voluntária da alma que é inculcada pelo exemplo de Josias. E que o Espírito de Deus nos faça dispostos no dia do seu poder para que voluntariamente nos humilhemos diante de Deus. Foi, além disso, um ato sinceramente devoto por parte de Josias. Ele se humilhou, somos informados, diante de Deus. É verdade que ele vestiu saco e rasgou suas vestes. E até aí sua humilhação foi aparente aos homens. Mas a essência de sua humilhação foi apenas diante de Deus. É vão vestir saco e inclinar a cabeça como um junco diante dos homens, a menos que o coração se abata diante de Deus. O luto e o jejum externos não são humilhação. Nem Deus importa com eles se o coração estiver ausente. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Que vossas almas sejam humilhadas e vossos espíritos contritos. Queridos amigos, precisamos mais e mais andar na vida diante de Deus. afastem-se dessa santidade que consiste no respeito das formas e costumes da sociedade. Afastem-se dessa religião que se exibe perante os olhos atentos de um mortal semelhante. Precisamos daquela graça que tem respeito ao Deus que vê em secreto. Queremos mais e mais de fato de adoração espiritual pois aqueles que adoram a Deus o espírito devem adorá-lo em espírito e em verdade. Vossos hinos não são cânticos de louvor a menos que sejam cantados ao Senhor. Vossas orações não são orações a menos que busquem o rosto do Deus de Israel. E vossas humilhações não são nada além de outra forma de orgulho a menos que vossas almas tenham um respeito reverente e profundo ao Senhor. Mais uma vez, o ato por parte de Josias foi muito profundo e completo. Ele não tentou se humilhar, mas o fez. Isso deduz da repetição do fato no texto. Onde a inspiração menciona uma coisa duas vezes é porque Deus deseja que nossa atenção seja atraída para isso. Está escrito porque o teu coração se interneceu e te humilhaste diante de Deus. E novamente e te humilhaste diante de mim. Não foi apenas rasgar as vestes, foi quebrantamento de coração. Josias estava realmente quebrantado em coração. Ele não lutou para se colocar onde deveria estar, mas estava lá. Ao pé do trono da misericórdia, lançou-se como um verdadeiro penitente de coração quebrantado. Irmãos amados, é fácil dizer eu gostaria de ser humilde, mas ser humilde diante de Deus é outra coisa. E começar a obra sagrada de humilhação diante do Altíssimo não é grande coisa, mas continuar nela até que finalmente você possa dizer das profundezas clamei a ti, ó Deus. Esta é uma obra abençoada e você precisa da assistência do Espírito de Deus nela. Todos nós em certos momentos estamos conscientes de nossa fraqueza, mas esquecemos o fato humilhante. Nossa humildade é como a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada que passa. Mas ter isso incutido no Espírito até que todo o coração se torne completamente automortificado e o orgulho seja excluído e expulso é isso que queremos e é isso que ganhará a bênção. Queridos amigos, deixem-me dizer que a graça da humildade da qual falei em primeiro lugar é extremamente doce diante de Deus e onde não existe um homem não pode se humilhar. Deixe-me também observar que o estado de humildade é muito mais abençoado do que o mero ato de humilhação e deveria ser a condição de todo cristão em todos os momentos. Devemos sempre andar humildemente diante do Senhor. Mas se não estamos num estado de humildade devemos exercer o ato de humildade a fim de nos trazer a Ele. Devemos sempre estar limpos mas como não estamos sempre assim através do contato com este mundo maligno deve haver um tempo para a purificação assim devemos ser sempre humildes mas como não somos deve haver um tempo para nos humilharmos. Agora que nenhum homem ou mulher neste lugar esteja isento do trabalho diante de nós pois aqui está um rei uma pessoa eminente e ainda assim ele se humilha filhos da terra não farão o mesmo? Aqui está alguém engajado na maior das obras e ainda assim se humilha que nenhum pastor nenhum ministro nenhum ancião nenhum diácono nenhum evangelista fervoroso nenhum trabalhador bem sucedido como cristão particular imagine-se dispensado Josias se curvou quem ousa permanecer ereto que cada coração em seu próprio lugar se curve diante do Altíssimo Aqui está alguém que era puro em sua vida que temia Deus e morreu no ato de cumprir seu tratado com seus aliados orientais e defendendo seu país contra o tirano faraó Neco que procurou impedi-lo da batalha fingido ter sido enviado por Deus Ele viveu como um santo e morreu como um rei patriota poderia desejar morrer e ainda assim se humilha diante do Altíssimo Oh amigos não percebemos que este exemplo exige de nós imitação imediata que o Senhor nos conduza a isso concedam-me sua atenta atenção enquanto dou algumas poderosas razões porque devemos realizar o mesmo ato que este registrado de Ezequias Meus irmãos razões para nos humilharmos são mais abundantes do que o tempo que me é permitido para instigá-las em vocês em primeiro lugar um profundo senso e visão clara do pecado sua gravidade e a punição que merece devemos nos fazer prostrar diante do trono nós pecamos nós nós erramos e nos desviamos de seus caminhos como ovelhas perdidas nós que estamos agora presentes pecamos como cristãos ai de nós que assim seja favorecidos como temos sido ainda assim temos sido ingratos privilegiados além da maioria não produzimos frutos em proporção quem entre nós embora possa ter estado por muito tempo engajado na guerra cristã não corará quando olhar para o passado quanto aos nossos dias antes de sermos regenerados que Deus os apague que sejam perdoados e esquecidos mas desde então embora não tenhamos pecado como antes ainda assim houve este agravante peculiar de nossos pecados que pecamos contra a luz e contra o amor luz que realmente penetrou nossas mentes e amor que fomos capazes de reconhecer e no qual nos regozijamos ó a atrocidade do pecado de uma alma perdoada um pecador não perdoado peca para mim barato comparado com o pecado de um dos eleitos de Deus que teve comunhão com Cristo e recostou sua cabeça no peito de Jesus olhem irmãos para Davi muitos falarão de seu pecado mas peço que olhem para seu arrependimento e ouçam seus ossos quebrados enquanto cada um deles lamenta sua dolorosa confissão observem suas lágrimas enquanto caem no chão e os profundos suspiros com os quais ele acompanha a suave música de sua harpa nós erramos portanto busquemos o espírito de penitência olhem novamente para Pedro falamos muito da negação de Pedro ao seu mestre lembrem-se está escrito e chorou amargamente não temos ofensas semelhantes para chorar não há negações de nosso senhor a serem lamentadas com lágrimas pensem irmãos esses nossos pecados merecem nada menos do que o inferno mais ardente esses nossos pecados antes e depois da conversão nos consignariam ao lugar de fogo inextinguível se não fosse pela misericórdia soberana que nos fez diferentes arrancando-nos como tições do fogo não há ajuda aqui para a obra de humilhação da alma minha alma curva-te sobre um senso da tua impureza natural e adora teu Deus vamos refletir sobre outro assunto humilhante nossa origem e nosso fim aqui estamos nós a prole de um dia coisas impuras trazidas de uma coisa impura filhos que são corruptores a semente de malfeitores o que somos no melhor se não mera terra animada e em breve seremos trazidos para aquele leito humilde onde os vermes estarão debaixo de nós e os vermes nos cobrirão tornar-nos emos um sopro de vento um punhado de pó marrom e nos gloriamos nós que surgimos do nada e devemos voltar ao nada nos vongloriaremos em nós mesmos ó verme do pó conheça-te a ti mesmo e cessa do orgulho eu lhes lembraria também meus queridos irmãos daquela graça soberana que nos fez diferentes frequentemente descubro que um senso do amor surpreendente de Deus para comigo tem uma tendência maior de me humilhar do que até mesmo uma consciência de minha própria culpa pensem meus irmãos no que vocês são pela graça vocês foram escolhidos por Deus de acordo com seu propósito escolhidos não por algum bem em vocês mas escolhidos porque ele os escolheria porque terei misericórdia de quem terei misericórdia e terei compaixão de quem terei compaixão vocês foram resgatados não com coisas corruptíveis como prata e ouro mas com o precioso sangue de Cristo vocês estavam tão perdidos que nada podia salvá-los senão o sacrifício do unigênito de Deus pensem nisso e como Jesus se abaixou por vocês curvem-se em humildade a seus pés vocês agora são filhos de Deus favoritos dos céus a caminho da glória com uma herança além do rio negro que será de vocês quando sóis e luas tiverem empalidecido sua luz minguante vocês habitarão para sempre perto de Deus e serão como ele certamente os pensamentos de tal bondade surpreendente farão o vaso carregado tão pesadamente com misericórdia afundar na água até suas amoradas certamente vocês sentirão que devem bem dizer e magnificar a Deus porque não merecem a menor de todas as suas misericórdias além disso peço que pensem na grandeza de Deus não está em meu poder com palavras trazer diante de vocês esse tremendo assunto mas se eu pudesse colocá-los na posição de Jó como disse eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem vocês certamente acrescentariam com aquele patriarca por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza grande Deus como infinito és tu que verme sem valor somos nós mais uma vez pensem na vida e morte do Salvador vejam seu mestre tomando uma toalha e lavando os pés de seus discípulos e seguidor de Cristo você não se humilhará não vejam toda a sua vida não é esta sentença o compêndio de sua biografia ele se humilhou não esteve ele aqui na terra sempre se despojando tirando primeiro uma veste de honra e depois outra até que nu foi pregado na cruz então esvaziou o seu íntimo derramando as torrentes de seu sangue vital de seu coração entregando tudo por nós até que o colocaram sem um tostão em um túmulo emprestado sua honra e seu fôlego foram ambos tirados junto com os ímpios em sua morte e feito tão vil quanto eles com baixo foi trazido nosso querido redentor como então podemos ser orgulhosos fiquem meus queridos irmãos e irmãs ao pé da cruz e contem as gotas púrpuras pelas quais foram purificados vejam a coroa de espinhos observem ainda os vestígios do escarro nessas benditas faces percorram a cruz e observem seus ombros flagelados ainda jorrando com rios vermelhos vejam as mãos e os pés entregues ao ferro áspero e todo o seu ser a zombaria e escárnio vejam a amargura as dores e as angústias de tristeza interior mostrando-se em sua estrutura exterior ouçam o grito penetrante meu Deus meu Deus porque me abandonaste e se vocês não se prostrarem no chão diante dessa cruz nunca a viram se não forem humilhados na presença de Jesus vocês não o conhecem eu oro para que o Senhor nos traga em contemplação ao calvário e sei que nossa posição não será mais a do homem inflado e pomposo de orgulho mas tomaremos o lugar humilde de alguém que ama muito porque muito nos foi perdoado contudo gostaria de advertir o crente inexperiente quanto a este ato de humilhação não cometam erros sobre ele não confundam falsa humildade com verdadeira humildade há um linguajar de humildade que é infame as pessoas dirão em oração teu pobre pó e usarão todo tipo de expressões depreciativas quando são tão orgulhosos quanto Lúcifer dirão diante do Senhor coisas sobre si mesmos que estão muito longe de acreditar pois por sua maneira e comportamento é claro que sua estimativa de si mesmos está longe de ser muito baixa estão cheios todo o tempo de autopiedade por exemplo há outros que pensam que a preguiça é humildade eles clamam oh eu não poderia fazer isso eu não poderia fazer aquilo quando poderiam fazê-lo e deveriam fazê-lo e poderiam fazê-lo com a ajuda do Espírito Santo mas evitam todo dever porque tem um senso de incapacidade e cobrem sua preguiça com o manto da suposta humildade Moisés foi fortemente repreendido por Deus quando fez desculpas e desejou evitar entrar na grande obra para a qual o Senhor o havia chamado não levantemos questões com o nosso Deus quando ele nos chama a trabalhar mas digamos esme aqui envia-me a mim não caiam nessa falsa humildade miserável mas como homens usem toda a sua força para Jesus Novamente não confundam incredulidade com humildade espero que sou confio que sou e expressões desse tipo cheiram muito mais a desconfiança de Deus do que a humildade de espírito pois a melhor forma de humildade é compatível com o mais alto grau de fé de fato não é fé verdadeira mas espúria a que não é humilde e não é genuína humildade do tipo mais amável aquela que não é confiante em Deus a fé e a humildade devem sempre andar juntas que a graça em vocês seja a graça real e para esse fim peçam ao Espírito de Deus que a opere em vocês permitam-me acrescentar queridos amigos se vocês acham difícil se humilhar diante de Deus dediquem-se mais intensamente a isso pois quanto mais difícil é mais vocês precisam disso se sua alma fosse humilde seria fácil humilhar-se mas porque é orgulhosa precisa ser humilhada e por essa razão acho o dever desagradável e indesejável para a carne mortifiquem seu orgulho meus irmãos que suas almas sejam mortificadas por causa do pecado e se vocês não podem fazê-lo sozinhos sabem onde está sua força voem para o forte em busca de força e terão graça capacitadora novamente deixem-me dizer para se humilharem exercitem todas as suas faculdades que sua memória traga diante de vocês suas ofensas passadas que seu entendimento forme um julgamento adequado de sua posição como criatura como pecador e agora como servo dependente seu entendimento os ajudará grandemente pois a verdadeira humildade é formar uma estimativa justa de si mesmo e humilhar-se é trazer-se para baixo ao lugar onde você deveria estar que suas esperanças e seus medos que suas afeições e suas paixões que todos os poderes do seu intelecto e coração concordem com isso que agora diante de Deus vocês se humilharão como Josias fez eu lhes dei as razões que Deus aplique essas razões com poder por seu Espírito Santo finalmente tenho que encorajar nossos amigos a este dever por resultados encorajadores acho que foi Bernardo um dos pregadores da Idade Média que disse há uma coisa a ser dita sob a humildade que nunca pode por qualquer possibilidade fazer mal a alguém se um homem passa por uma porta e tem o hábito de inclinar a cabeça pode ser que a porta seja tão alta que não haja necessidade de se inclinar mas o ato de se inclinar não é prejuízo para ele enquanto que se a porta for baixa e ele tiver o hábito de manter a cabeça erguida pode entrar em contato brusco com o topo da porta a verdadeira humildade é uma flor que adornará qualquer jardim este é um tempero com o qual você pode saborear cada prato da vida e você encontrará uma melhoria em cada caso seja oração ou louvor seja trabalho ou sofrimento o sal da humildade não pode ser usado em excesso mas há vantagens positivas relacionadas a ela pois em primeiro lugar a humilhação frequentemente afastará o julgamento quantas vezes na história dos israelitas quando forem entregues a seus inimigos humilharem-se imediatamente expulsou os invasores e os libertou do flagelo talvez alguns dos casos mais notáveis que posso citar sejam os de homens ímpios pois seus casos mostram o poder da humilhação com Deus onde não há nada mais para agir sobre ele Roboão havia estabelecido uma adoração falsa e fez o mal aos olhos do Senhor portanto Deus se irritou com Roboão e com Judá e se Isaac o rei do Egito subiu e devastou Judá estava prestes a capturar Jerusalém mas lemos que Roboão e Judá se humilharam diante de Deus e o Senhor disse que Isaac não tocaria Jerusalém e além disso o Senhor visitou a terra com favor e disse também em Judá as coisas correram bem essa misericórdia foi concedida não por causa de qualquer coisa boa em Roboão ou seu povo mas apenas porque se humilharam um caso ainda mais notável é o de Acabe Acabe havia matado Nabote para obter sua vinha mas quando entrou naquela vinha manchada com sangue inocente Elias o encontrou com a pergunta incisiva mataste e ainda por cima tomaste posse e o espírito orgulhoso e arrogante de Acabe foi intimidado com medo de Elias e ele clamou encontraste-me ó meu inimigo Elias entregou a terrível sentença de Deus a ele que toda sua casa morreria e que Jezabel seria comida por cães naquela mesma vinha Acabe não pôde mais depois de ouvir aquela sentença manter sua face impassível mas lemos e sucedeu que ouvindo Acabe estas palavras rasgou as suas vestes e pôs saco sobre a sua carne e jejuou e jazia em saco e andava humildemente então o Senhor disse a Elias viste como Acabe se humilha diante de mim porque se humilha diante de mim não trarei o mal em seus dias de modo que este más vil de todos os homens este ímpio Acabe cujo nome permanece infame nas crônicas dos reis ainda assim obteve uma benção de Deus quando se humilhou quanto ao povo de Deus quando o Senhor estava prestes a feri-los ele geralmente suspendeu suas mãos quando se humilharam veja o caso de Ezequias que já mencionamos Ezequias se humilhou disse por causa do orgulho de seu coração e o Senhor disse que esse mal não seria trazido sobre ele em seus dias e Josias neste caso também desviou a espada do Senhor de Israel em seus próprios dias porque se humilhou meu querido amigo você está sob a disciplina paternal de Deus e ele fará você sentir sua vara de correção mas se você se humilhar afasta a vara você sabe com seus próprios filhos se sente compelido a castigá-los mas quando vê suavidade e ternura de coração e uma doce prontidão para confessar a falta é contra seu coração que a vara seja usada e você a afasta pois o pesar humilde é tudo o que queria produzir e se o efeito já está lá não há necessidade de mais severidade assim o Senhor afasta o castigo de seu povo quando se humilham a humilhação da alma sempre traz uma bênção positiva com ela os antigos filósofos costumavam afirmar como uma lei da matéria a natureza abomina o vácuo este velho ditado está ultrapassado hoje em dia mas ainda é verdadeiro espiritualmente então se você e eu nos esvaziarmos dependa disso Deus nos encherá a graça divina procura e preenche um vácuo faça um vácuo pela humildade e Deus preencherá esse vácuo com seu amor aquele que deseja doce comunhão com Cristo deve lembrar a palavra do Senhor para este homem olharei para aquele que é pobre e de espírito contrito e que treme da minha palavra ele tem respeito pelos humildes mas os orgulhosos ele conhece de longe curve-se meu querido amigo se desejar subir ao céu não dizemos de Jesus ele desceu para que pudesse subir assim você deve fazer você deve descer para que possa crescer para cima pois a mais doce comunhão com o céu é apenas para almas humildes e só para elas creio que Deus não negará nenhuma bênção a um espírito verdadeiramente humilhado bem-aventurados os pobres de espírito pois deles é o reino dos céus com todas as suas riquezas e tesouros todo tesouro de Deus será entregue por escritura a alma que é humilde o suficiente para ser capaz de recebê-lo sem se tornar orgulhosa por causa dele além disso meus queridos irmãos o ato de humilhação será muito abençoado para vocês e para mim porque melhorará nossa saúde espiritual humilhar-se é tão necessário neste mundo mal quanto é para viajantes através das selvas africanas tomarem de tempos em tempos um gole de quinino a amargura da humildade é um tônico para o espírito não conheço um homem que seja tão corajoso diante de seus semelhantes como aquele que se curva diante de seu Deus meu joelho se dobrará a Deus e somente a Deus mas se meu joelho nunca se dobra a Deus podem ter certeza de que logo se dobrará quando eu não quiser que o faça ele tremerá diante da face do homem se você teme a Deus com um temor profundo e poderoso não temerá ninguém mais não temerá nossa cultura degenerada você deveria ser capaz de dizer diante de um tirano feroz como Nabucodonosor com os três santos jovens seja conhecido de ti ó rei que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste o temor de Deus é a morte de todo outro temor como um leão poderoso ele afugenta todos os outros temores diante dele nada torna um homem tão vigoroso e forte com exceção da fé como a humildade e mesmo a fé não pode ser forte onde a humildade é fraca mais uma vez a utilidade será promovida pela humildade há alguns professantes a quem Deus não pode abençoar porque se tornariam intoleravelmente orgulhosos se fossem abençoados ouvi um querido irmão dizer que acreditava que Deus nos abençoava até o limite pleno e extremo do que era seguro para ele fazer e creio que ele faz se você não recebe uma benção é porque não é seguro para você tê-la se nosso Pai Celestial permitisse que você fosse bem sucedido em sua santa guerra você fugiria com a coroa para si mesmo e encontrando um inimigo cairia vítima e assim você é mantido baixo para sua própria segurança quando um homem é sinceramente humilde e nunca ousa tanto quanto tocar um grão de louvor há quase nenhum limite ao que Deus fará por ele a humildade nos torna prontos para ser abençoados pelo Deus da graça e nos prepara para lidar com nossos semelhantes todos se afastam o máximo possível de um homem orgulhoso confesso que tem grande prazer em ver homens orgulhosos quando mal posso discerni-los com um poderoso telescópio mas perto do que isso seria muito menos agradável mas nos importamos com o quão perto chegamos de espíritos gentis e mansos pois esses são companhia para anjos espíritos orgulhosos não gostam de lidar com grandes pecadores afasta-te sou mais santo que tu não é a linguagem para um homem que seria útil o que pensam um fariseu faria um missionário urbano olhem para o cavaleiro refinado inchado de autoimportância que pregador útil ele seria não seria envi-no atrás das pobres garotas perdidas em reuniões noturnas melhor enviar um pavão afasta-te sou mais santo que tu ora o homem que sente assim está fora de lugar no serviço de Deus está mais apto a fazer-se lacaio das vaidades do mundo do que falar em ser um soldado da cruz assim como o excesso de orgulho incapacita também uma abundância de humildade de espírito o preparará para qualquer tipo de trabalho cristão ao qual o espírito santo possa chamá-lo vamos nos humilhar então queridos amigos para que Deus possa nos exaltar em tempo oportuno dando-nos ver o resultado de nosso trabalho não sei como pleitear mais mas recomendo ao espírito santo para cumprimento do meu desejo profundamente ansioso para mim mesmo e para vocês meus irmãos na fé comum que todos possamos ser levados como Josias a nos humilharmos diante de Deus ainda há uma palavra que desejo falar àqueles que não são salvos não lhes digo comece humilhando-se sua esperança está em Jesus Cristo olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra esse é o evangelho sua salvação não está em você mas em Jesus ao mesmo tempo um espírito humilde e contrito será um caminho muito pronto para levá-lo a Cristo e portanto suplico-lhe que cultive esse espírito há uma história narrada na história clássica de Augusto César que um pirata muito problemático havia destruído muitos navios romanos e portanto César tendo o caçado em vão por algum tempo ofereceu uma recompensa de 10 mil talentos pela cabeça do pirata agora o pirata sabendo que o caso era sem esperança e talvez um pouco arrependido veio ele mesmo diante de César e colocando sua cabeça no pó diante dele disse 10 mil talentos eu trouxe a cabeça do pirata César olhou para ele com espanto mas disse você confiou na generosidade de César e nenhum homem confiará nisso em vão você está perdoado aqui estão também os 10 mil talentos agora pecador aconselharei a você a seguir seu exemplo sábio e sensato foi isso seja você tão sábio Deus terá sua cabeça ou seja sua alma mas vá você mesmo com ela submeta-se após aquele mal dia de maio em nossa história inglesa quando os aprendizes haviam causado tantos danos destruindo as casas dos estrangeiros e queimando-as em um motim uma comissão se reuniu para julgá-los e vários deles foram convocados para o Guilda Hall mas quando apareceram com cordas no pescoço confessando que mereciam ser enforcados um perdão gratuito foi concedido a muitos deles venha pobre alma o senhor nunca o erguerá na forca se você colocar a corda em seu próprio pescoço se você trouxer a sua própria cabeça ele nunca tirará de seus ombros venha como está confesse o erro e confie na liberalidade de Deus em Jesus Cristo e não o achará falho vocês orgulhosos que são autossuficientes perecerão mas vocês que são humildes confiando em Jesus serão salvos ali está um navio afundando a embarcação está afundando rapidamente e vejo dois homens igualmente ansiosos pela vida um deles veste suas roupas pesadas com bordados de ouro carrega-se com joias enche seus bolsos com seu tesouro e sua prata e pula no mar vocês sabem o que acontecerá com ele ele se sobrecarregou para a destruição mas aqui está outro que tira não apenas as joias que possa ter consigo mas se despe até de seu último trapo e então se lança nu ao mar se alguém pode nadar é ele então faça você pobre alma se você tem um trapo de autossuficiência tire-o se tem qualquer coisa de si mesmo em que confiar livre-se dela e se alguém pode nadar no mar do amor divino você é a pessoa e deixe-me acrescentar um espírito nu nunca se afogou lá segure-se em Jesus sem nada seu em suas mãos e você nunca perecerá nem ninguém o arrancará de suas mãos que Deus abençoe essas palavras a todos nós por amor de seu amor Jesus amém dedilhado suave alma sussurrar lembranças ecoam começam a falar nos vales profundos na luz do amanhecer Cristo sempre esteve sem jamais se esconder cada passo que dei nessa estrada sem fim momentos de luz outros tão ruins mas em cada queda tua mão me ergueu em Cristo encontrei o que o mundo perdeu quando as dúvidas surgiam como um mar agitado tu voz sussurrava estou ao teu lado tudo o que eu vivi teu amor guiou nas sombras e dores tua luz brilhou os dias que ri as noites que chorei foram passos ao lado do rei dos reis os ventos que vieram me fizeram lutar mesmo nas tormentas pude te encontrar cada perda tua graça brotou cada e tua cruz me salvou nos desertos nos desertos mais áridos tua água fluiu meu coração tão sedento tua paz revestiu tudo o que eu vi vivi teu amor guiou nas sombras e dores tua luz brilhou nos dias que ri as noites que chorei foram passos ao lado do rei dos reis e quando o peso do mundo me fez quase parar tua cruz era a âncora pra me firmar nas promessas que fizeste encontrei meu lugar um amor eterno um amor eterno que não vai falhar cada sonho desfeito cada nova visão foi moldado em Cristo firmou meu coração mesmo na fraqueza tua força encontrei e ao fim da jornada teu reino avistei tudo o que eu vivi vc 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 Obrigado.